Olá! Olá! Meu nome é Faleu! Gente, hoje eu estou mais fácil ficar muito triste porque caí pelo meu corpo. Já não olhei, mas não consegui mais saber. Gente, aqui eles são chamados de Craftman 5. Aqui tem coisas mais novas. Aqui, olha. Olha só. Olha só a minha casa. É assim mesmo, olha. Deixa o like e se inscreve no canal, deixa a sininho, eu não sei porque é isso. Mano, quando eu fazia umas coisas pra gravar, aí escutei o Cave 18... Quando eu tava gravando, quando eu caí lá, eu quero escutar o Cave 18, aí quando eu fui lá, eu escutei, deu certo, porque eu não sabia, mas é muito perigoso, mano, eu tenho medo. Ai, 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 isso papai, você me tem na fogueirão, hein, fogueiriado. Ixi, lá ele, lá ele é tu, mano. Lá ele, velho, é lá ele, lá ele, velho. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus, deixa eu pegar. É, ó, deixa eu pegar. Ah, mano, meu Deus, meu Deus, se quebrar já era. Se quebrar já era. Se quebrar já era, velho. Não, ah, ah, meu Deus, meu Deus, não quebre isso. Mano, mano, é tão novo, velho. Mas como, filha, como vou pegar aqui isso? Equipa, equipa, equipa. Não, isso. Aê, peguei, eu peguei. Eu peguei, ó, nossa. É, aqui, fica, calma, gente. Calma, o papel é muito, muito corajoso. Vou tentar, você, corajoso. Vamos ver. Aranguito. É, seu burro. Quando eu tava gravando, eu achei esse, 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 meu, esse, meu, 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 meu. Mas não sei, essa casa foi boa. Se eu apertar aqui, assim, você deixa ele, ele, não, pra, assim. Gente, então, melhor, preciso gravar o de vocês, né? Seu papai é burro. É, sempre esse negócio, mano. Ué, gente, aqui tá muito estranho, hein? Eu tô com muito medo. Tô querendo deixar ele na idade. Mano, o esqueleto, onde fica o esqueleto? Bem aí, né? Claro. O esqueleto é burro demais. O esqueleto é burro demais. Ah, tudo bem, vamos já aqui. Tudo bem? Mano, essa porcaria é burra. É burro, gente. Acerta, tchota. Mano, não sei, esses cavantes são porcaria demais. E o papai do breito. Não é lá. É lá, gente. Meu Deus. Meu Deus, gente. Tô com medo, Zed. Não, não, não. Não, 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 não vou, tô com medo, gente, não, não tô com medo, gente, cheiro velho aqui, me derrita, eu preciso guardar, bem aí, mas eu deixo menos esse, tudo bem, né, gente? Como, toma, isso é burro, cara, assim, caramba, não sei, porque eu vou colocar no carativo, mano, ah, mano, eu sou burro, que que é isso? Gente, agora o papo ficou bem corajoso, não, não, animal, porque ficou, então, hi, hi, peraí, mas, eu vou rir pelo Craftman, ai, não, não sei, não dá pra rir, a culpa foi minha, Olha aqui, gente, olha aqui, mina, mano, nada é essa, é muito lugar aqui Que isso, gente? Mano, o Kivisond é do Creeper, mano, foi da hora, gente, foi da hora, muito da hora, mano, muito da hora, gente, muito da hora Mano, mano, muito da hora, aqui, ah, cadê eu? Mano, tô perdido, tô perdido, tô perdido, não, mano, tô perdido Papai, não tem lugar que mais, que pisem pra casa, velho, onde era, gente? Onde é, gente? Ah, é lá, velho, sou burro Isso, velho, você é todo burro Ah, lá, velho, olha lá, velho Isso, você é burro, pode ir caindo Abulir, vou buscar Abulir Abulir Ah, não, ó, dizendo Aqui Dizendo um som Um som Quem viu Somente Ouvir Ah, esse aqui é zumbi, esse aqui é zumbi Tudo bem Isso, Rafael, pode escutar coisa aqui, você é burro É assim, escuta, mas parece O problema do ouvir O quê? O idiota, né? O idiota que faz isso É, tudo bem Pode falar isso Ah Terceiro, o ar é idiota Ah, meu Deus Por isso é fechar o negócio Que eu tenho medo Jota Tá bem, gente Vou ficar calma Dá pra dormir ou tá tarde de dia? Ah, tá de noite Lá se mandou de noite Há vários monstros E eu Eu queria ser monstro Ah Onde era, velho? Gente, fala Onde eu fico? Onde fica o negócio Que tem lá? Gente, me explica Onde? Esse daqui Ah, muito obrigado Gente Ok Vamos fechar Pelo Essa pedra Pedra de pedra Pedra de pedra Pedra de pedra Pedra Isso daqui É, tá certo Obrigado Negapolida Polícia Então Você é burro Você é burro, cara Que você Não sei Não sei Porque as coisas São assim Ele fala assim Adiota Porque você não é Co Gente, o que que é isso? Eu sou burro Eu sou burro Pra xuxa, hein Mas aqui é medo Ué, aranha tá dançando? Aranha dançante Aqui Oh, meu Deus O Creeper É É ele que faz isso O meu aqui é 15 Adiota Hein Tudo burro Eita, Creeper Mais um, mais um, mais um Isso Mais um aqui Com de eco Som de eco Se eu pulo Não dá pra cair Se quase cair Ai meu Deus Que susto Creeper Cala a bolsa a boca Cala a sua boca Você é tudo burrice Burrice Eu não Não consigo gravar direito Brincar Eu consigo gravar direito Essa Isso Pode errar Isso Essa é a tocha Eu sou chamado de Tocha das Da alma Isso Você é muito Inteligente Inteligente Paulista Eu fui na Paulista Você não Onde você mora? Na Rússia Que eu sei Rússia não tem Paulista Não é tudo burro Porque você é burro O Paulista Não é nada de mais É lá É burro É lá Isso Isso Minamorança Sou burro Acho que é vazia Eu acho que é vizinha Acho que eu entendo Que ele tá Retrado Eu acho Então tá Você tá certo É Posso explicar Isso acontece Ai meu Deus Preciso ser burro Quer ser burro É eu Olha Opa Você é tudo Burro Que sim Olha Opa Tchau Pipinho Há 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 Ih Lá é Pode Isso Burrice Pode Explodir Uou Consegui Subviver Da hora Que Que se Da hora Não Subiu Com você Gente Eu tenho Amigo Da caverna Mas toda Gente Isso Parabéns Parabéns Isso Ai Desculpa É Roto Assim Eu sempre Não Assim Quando eu Vou lá Saca No Japão Quadrado Ah Mas o que Que é Isso Assim É Tudo Boa Assim E Também Eu Falo Desculpa Eu Falo Desculpa É Eu sou burro Não 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 Que burro Adiota Tá bom Eu tô falando Certo Eu não tô Relando não E você Aranha Idiota Hein Hein Eita Pode comer Esse Bair Pes Que Pical Ai Delícia Delícia Oxa Oxa Ai Ai Deus Opa Olha Repas Olha Repas Isso Corre Desgraça Pelis Car É Cebol Malaca Cebolaca Velho Tá Tudo Belaca É Você vai Aqui Tá Bom Tô achando Você Não Dá Lá Você Aqui Tá Bom Até Nos Trim Vinte e Oito Trinta Trê Cheio E Jebu Subnuple Subnuple É Vou Deixar Um Beijo Onde O Que O Que É Mais Grosso Ah Meu Deus Assim Olha Isso Aqui É Um Acidente Quando Ah Meu Deus Parece Esses Negócios Isso Parece Uma Cabra Soprando Eita Isso Isso Aqui Que Não É Bom Assim Olha É É É É É mesmo Até Eu Perdi O Catóto Paulinho Espirro Corizio Quando Morri Tom Mioca É Aqui Até o chinô Aqui Mais Gosto Que Tá Chegando Onde É É É É Lá Quebrou O Negócio Olha Olha Esse É Olha Aqui Olha Aqui Escuta Isso Quebra É Lá E a herói Fala Que isso Que isso Que foi Esse E Eu Faze Assim É Gente É Verdade Parece Uma Cabra Que É Assim A Cabra Que É Sério Mano Eu Acabei De Fazer A Porta Dá Para Pegar Se S7 Não Dá Esse Aqui O Zero E Não Existe Mais No Cabra Olha Eu Estou Soltando Um Nemo Porque Eu Sou Burro Ou Sou Idiota Ai Meu Deus Preciso Colocar Um Negócio Para Não Se Escuta Sou Burro Ai Meu Deus Que Isso Agora Sim Agora Sim Quando Sopre O Quatro E Eu E Ele Não O Ocidente Parece Um Ai Meu Deus Velho Pode Tirar Pode Tirar Pode Pode Tirando Eu não quero ficar na Quarto Na minha Mãe Desculpa Estou triste Estou triste Três Três Pratos Sinome Agora Descutei Deixa Ah Que Vídez Tchau O GG É Verdade Isso Daí Isso Aqui Não É Minha Vou Colocar Pelo Aranha Um Monstro A Cama Ixi Continua Aqui A Cama Está Muito Distante A Cama Está Boa Olha Ele Quebra Rápido Velho Ele Quebra Ai Como Coloca Ele Quebra Rápido Gente Ele Parece O Olha 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 Ah Que Delícia Não Sei Não Sei Por Que Você Estuda A Começa Aqui Começa Hum Trigo Que Eu Amo Para Comer Né Ok Ou Faz Sinto É Que Preciso Colocar Tropical Mas Não Ah Não O Que Parece Pegar Porque Não Está Assim Bola Natica Não Ah Ah Que Ah Ah Você Burro Ah Vou matar Você Desgraçado Que Jota Jota Ai Posso V A Meme A Meme Na Pronto Posso V Pronto De Invocação Definido Que Que De Tapegas Jodhia Vamos Colocar Isso Ai Ai Consegui 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 Vamos Eu quero mais Eu quero mais Slima Limpo Chove Ou Tempestade Limpo Eu quero Ah Não Não Noite Meia noite Muito Pega Ai Meme Mano Muito Obrigado Gente Quem gostou Do vídeo Deixa o seu like Se inscreve No canal Nem se esqueça Biste Biste Um sininho E Tchau Bisto Não Eu sou Que Bista Bisto Porque O Rafael Eu sou Um país Que o senhor Não entende Eu não entendi Nada Porque Hoje estou Falando Na guerra Isso Só até Do 2022 Até 2023 Acabei Até Julio 22 Eu Amorecei Acabei Com a guerra Então Tchau Véio Não Tchau Bonito Né Tchau Bonito Lidos Tchau 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 Tchau